Fala qual é a dificuldade Fazer meu nunca mais, é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade De entender que o meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais, é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final Agora já chega né Você tem certeza disso? O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau Sempre assim O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau E é mesmo E ponto final Te amo, nigga Eu solto um te amo no lugar do tchau